Boa tarde, meus amores! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Hoje, mais uma vez, estamos aqui para gravar esse vídeo. Primeiramente, agradecer ao nosso Senhor. Obrigado, meu Deus, por essa oportunidade de gravar mais esse vídeo. E agradecer a todos vocês. Um grande beijo a todos. Sou muito feliz com tudo, meus amores! Boa tarde, gente! Tudo bem com vocês? Então, pessoal, hoje a gente veio compartilhar com vocês uma receitinha prática, fácil, rápida, econômica e muito saborosa com apenas dois ingredientes, meus amores! A gente vai fazer um mousse com apenas esses dois ingredientes. Então, vamos começar essa receitinha. Para começar essa receitinha, a gente vai precisar de um liquidificador. O que é que a gente vai fazer? Eu vou pegar esse leite condensado, vou abrir e vou colocar no liquidificador. Então, meus amores, a gente vai pegar aqui esse leite condensado. Vou colocar nesse liquidificador, como eu estou mostrando para você. Você pode usar o leite condensado da sua preferência, tá, pessoal? A gente está usando esse aqui. Aí, a gente pega uma espátula para tirar todo o restante do leite condensado para a gente aproveitar mais. Se você quiser fazer para mais pessoas, é só aumentar a quantidade dos ingredientes, tá, pessoal? Porque varia muito. Então, aqui a gente já colocou o leite condensado inteiro. Agora, a gente vai pegar esse sufozinho de pacote. Você pode colocar o que você preferir. A gente vai usar esse de uva, pois o sabor fica maravilhosamente muito delicioso. Colocamos aqui dentro. Agora, a gente vai levar para liquidificar esses dois ingredientes. Vamos bater por uns dois minutinhos e já, já a gente voltar. Então, pessoal, a gente liquidificou por uns dois minutinhos. Agora, a gente vai pegar uma vasilha e vamos colocar aqui. Olha a lindeza que ficou, meus amores. Olha, é o que a gente vai fazer. A gente vai colocar todo esse mousse, essa sobremesa maravilhosa, nessa vasilha. Vamos levar para o congelador. Vamos deixar pelo menos meio, 30 minutinhos no congelador. E já, já a gente volta com o resultado final dessa delícia de receita. Então, até já, meus amores. Então, pessoal, voltando depois de 30 minutinhos na parte do congelador. Olha como ficou, meus amores. Bem cremoso, bem geladinho. E aí, estão servidos, pessoal. Olha a delícia, meus amores. Que está bem consistente e muito cremoso. E, com certeza, deve estar uma delícia. Agora, a gente vai experimentar aqui. Eu vou experimentar para descrever para vocês como ficou. E aí, estão servidos? Então, meus amores, está uma delícia. Pessoal, vocês têm que fazer com poucos ingredientes. É um mousse, uma sobremesa que você vai gastar menos de 10 reais. Então, faça. Então, é isso. A gente vai finalizar por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado. E muito obrigada por vocês assistirem esse vídeo. Muito obrigada pelo carinho de todos vocês. Que Deus abençoe a todos. Onde vai chegar nesse vídeo? Que o Senhor venha colocar a paz, o amor, a união em todos os corações. Um grande beijo, meus amores. Até o nosso próximo vídeo. E tchau. Tchau.